Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam apreciando o curso aí, a escola. Jaime, depois me coloca no momento o número de alunos da primeira, da segunda e dessa aula, para a gente ter uma estatística. Ok. Eu vou esperar, porque da última vez, a última aula começou com poucos alunos, mas cresceu bastante. Mas eu vou colocar, quando tiver mais ou menos metade da aula, eu faço a média. Está ótimo. Tem quantos agora? Tem 12. Vamos esperar dois minutinhos. Alguém leu aquela... Enquanto a gente está esperando um pouquinho, alguém leu o texto que eu coloquei do Isaac Asimov? Alô? Então, professor, foi aquilo que eu tinha perguntado para o senhor, acho que não ficou muito bem entendido. Na página do curso não tem nenhum texto. Por isso que eu perguntei se o senhor tinha aparecido. Ah, depois eu vou checar lá. Então, eu tinha colocado. Pode ser que não tenha aparecido na... Isso, parece que deu algum probleminha. Está ótimo. Perfeito. Eu estava perguntando ontem, porque parece que tinha aquele outro texto lá, que eu não sei se era do senhor, para eu ter certeza, para a gente poder colocar. É, eu não entendi, porque aquele texto não tinha nada a ver com a minha aula. É, o texto que você me mandou não tinha nada a ver com a minha aula. Então, foi isso que eles acharam estranho. É, então, por isso que eu perguntei, que eu achei estranho o título. E eu acho que deu alguma coisa, não sei. Pois é, é problemas de comunicação. Porque, de fato, quando você mandou aquilo, eu até pensei que você tinha mandado para algum outro professor que você estivesse assistindo. É, por isso que depois eu mandei o áudio, que eu estava indo para uma outra aula, aí eu estava meio corrido, eu acabei respondendo. Depois, o dia que eu acabei... Desculpa, acabei pulando. Tá certo. Vamos ver se aqui que a gente avança hoje. Então, bom dia, pessoal. Então, no primeiro dia, a gente falou um pouquinho sobre conceitos fundamentais de automação, de aquisição de dados. Ontem, a gente falou um pouquinho de eletrônica, na verdade, de condicionamento de sinal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transdutores. Na verdade, a gente quer montar uma cadeia. Vou mostrar um diagrama aqui daqui a pouco. Uma cadeia de aquisição de dados. E, para fechar essa cadeia, a gente vai, inclusive, falar em controle, que a gente vai falar amanhã. Então, transdutores, a gente... Mais ou menos, durante a aula, eu já apresentei para nós um dispositivo que ele transforma uma forma de energia em outra. Então, o que é uma forma de energia? Eu posso transformar, por exemplo, energia sonora, mecânica, em energia elétrica. Professor, o senhor não compartilhou a tela ainda. Ah, para isso que a gente tem monitoramento. A tela não está compartilhando. Então... Engraçado, aqui está host, disabled, participa... Está dizendo que eu não estou podendo participar? Não, o senhor está como co-host agora. Tenta agora, por favor. Ah, agora abriu. Dá para ver? Não, ainda não. Agora foi. Tá. Então, bom dia. Por gentileza, podem fazer questionamentos, levanta a mãozinha, manda mensagem. Se tiverem dúvidas, toda a interação com a gente é positiva. Está ok, gente? Então, como eu estava falando, inicialmente nós falamos um pouco sobre os conceitos fundamentais de aquisição de dados e de automação, que é a perspectiva que a gente usa para o computador no laboratório. Agora, ontem eu falei um pouquinho sobre condicionamento de sinal. E agora nós vamos falar sobre transdutores. O que são transdutores? Transdutores são dispositivos que transformam uma energia em outra energia. Então, eu tenho alguns exemplos ali, de transdutores de vibração. Então, eu tenho um microfone, um alto-falante, um sismógrafo. Todos eles, o que eles fazem, eles transformam um tipo de energia e, de certo modo, eles codificam essa energia numa outra forma de energia. No nosso curso, nós nos focamos especificamente em energia elétrica. Um microfone, por exemplo, você capta vibrações sonoras, que são vibrações mecânicas, e torna elas vibrações, codifica elas em variações de tensão, de corrente ou frequência de sinais elétricos. E pode fazer o contrário também. Você, um alto-falante, ele transforma sinais elétricos em vibrações mecânicas, em vibrações sonoras. Quando nós estamos nos referindo a transdutores que são entrada de dados, isso é só uma convenção para facilitar a linguagem, nós os chamamos de sensores. E, ao contrário, nós os chamamos de atuadores. Lembrando que existem dispositivos específicos que atuam das duas formas. Ele tanto pode ser um elemento de entrada como um elemento de saída. Você pode usar um alto-falante, por exemplo, como elemento sensor de vibrações mecânicas. Então, isso é só uma questão que esses conceitos não são fixos. Um dispositivo peso elétrico, por exemplo, às vezes ele pode tanto ser um dispositivo de entrada como um dispositivo de saída. Mas sensores são muito importantes para a gente porque eles definem a qualidade da nossa informação. Eu já falei para vocês que sinal é qualquer manifestação física que carrega a informação. No caso, nós trabalhamos principalmente com sinal elétrico. Isso não quer dizer que, de forma intermediária, você não possa ter um sinal mecânico que afeta um sinal químico, que afeta um sinal elétrico que nós possamos detectar. Existem sistemas que são híbridos. E que esse sinal elétrico pode carregar a informação dele tanto na variação da tensão, como na variação da carga elétrica, como na variação da corrente elétrica, como na fase, como na amplitude. Tem várias formas de você codificar esse sinal. E codificar, da mesma maneira que a gente falou de sinais digitais, de transferência de sinais intencionalmente verbais, cognitivos, nós podemos codificar uma temperatura, por exemplo, numa variação de resistência elétrica. Nós podemos codificar uma variação de pressão como uma variação de capacitância, logo, variação de carga. Então, codificar, no nosso contexto, ele tem um significado mais amplo. E ler essas codificações, entender essas codificações, é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, essa é a nossa... Eu falei para vocês e mostrei para vocês, inclusive eu sugeri para vocês, vocês procurarem ferramentas que dão acesso a informações de sensores que estão disponíveis no nosso dia a dia. O celular, por exemplo, eu já falei, ele tem sensores de luz, de imagem, de posição, de aceleração, de umidade, de som. Então, esses dispositivos estão aí para vocês. Uma ferramenta é tão inteligente, é tão útil quanto o operador. Então, se vocês forem passivos em relação às ferramentas que estão disponíveis para vocês, a culpa não é da ferramenta. Então, eu falei, olha, os caras com a capacidade que a gente tinha de um Arduino ou de um celular, eles conseguiam colocar pessoas na lua. O que nos limita, de alguma maneira, é a nossa disposição de transformar, usar essas ferramentas da maneira mais objetiva e útil. Em alguns momentos, você não tem a ferramenta. E aí, o que eu estou mostrando para vocês é que existe uma série de ferramentas que nos permitem, inclusive, aprender, que estão disponíveis. Eu falei para vocês, olha, não tem o hardware. Tem como a gente simular o uso do hardware. Não tem a eletrônica? Tem como nós simularmos o uso da eletrônica. É óbvio que sempre é melhor, na minha opinião, sempre é melhor o laboratório. É bom você não se enredar apenas pelo virtual, porque a realidade é muito mais complexa. E ela é muito mais bacana também. Está certo? Então, o que são os nossos sensores? Às vezes, a gente fala sensor como uma coisa muito, muito complexa. Caramba, não. Um sensor, esse aí, por exemplo, é um sensor de nível... Eu gosto de fazer isso interativo, de perguntar o que vocês acham que ele faz. Não, esse aí é um sensor de nível de água, de líquido. Então, se é uma chave associada a uma mecânica que abre uma chave elétrica. Então, o que acontece é que, quando se desloca a boia, você comuta a chave. E aí, como eu mostrei para vocês, se você condiciona o sinal, ou seja, se você polariza isso convenientemente, o que é polarizar no nosso sentido A? No caso de uma chave, você apenas coloca um resistor que te indica... Não pode ser de um valor muito baixo, senão você vai estar usando corrente elétrica desnecessariamente. Você simplesmente pode colocar uma chave que você excite o teu circuito de entrada, nem de mais, nem de menos. Você lê no manual qual é a corrente de excitação adequada, você sabe qual é a tensão, você sabe... Ali não é nem um divisor de tensão, então você sabe... Se eu colocar ali um resistor de 1 kOhm, vai funcionar? Vai. Se eu colocar um de 5 kOhm, isso também vai funcionar. Então, existe uma certa elasticidade no conceito de operação, e você vai trabalhar da maneira a escolher isso. Então, aquilo ali já poderia ser, por exemplo, um controle. Poderia ser o controle de uma caixa d'água. Então, eu não estou apenas lendo o meu sinal, como se eu coloco ele dentro de uma malha adequada, ele pode me dar informação para atuar nesse sinal, atuar na física, na realidade. Uma coisa interessante desse, apesar dele ser muito simples, é que nós já podemos ver que ele pode ter algumas dificuldades. Que dificuldades a gente poderia ter? Por exemplo, se você tiver um certo nível de água e ela estiver variando, estiver oscilando, por exemplo, você vai ter bounces no teu sinal. E isso pode afetar o teu controle. Às vezes, uma chave elétrica, como está para nós, ela significa apenas que ela saiu do estado fechado para o estado aberto. Porém, em sistemas reais, uma chave elétrica, ela pode ter uma oscilação mecânica. Você fecha uma sala, ela fica vibrando. E aí, isso, em vez de te dar um sinal de excitação, pode te dar vários sinais de excitação. Então, se você está usando ela para contar algum tipo de evento, de alguma maneira, você tem que condicionar esse sinal, você tem que colocar um filtro, colocar algum tipo de circuito para evitar que esse bouncing afete a qualidade do teu sinal. Isso por uma coisa muito simples como uma chave. Certo? Então, da mesma maneira, eu posso... Usando o mesmo princípio, né? Imagina que eu tenha um micro-relé e, ao me aproximar de um campo magnético, o campo magnético me provoca uma deformação mecânica e eu fecho o contato ou abro o contato. Então, nesse caso, eu tenho que ter aquela mesma preocupação com o bouncing, mas agora, por exemplo, eu já não tenho mais um contato mecânico direto com a minha amostra. Eu posso usar isso, por exemplo, para colocar num eixo que gira e contar o número de rotações de um motor, por exemplo. Então, mesmo uma coisa simples, lembrando uma outra questão de nomenclatura importante. Esse é um tipo específico de sensor. Da mesma maneira que existem transdutores que são atuadores e sensores, esse é um tipo convencionamento. Assim, vocês vão ver que, mesmo na linguagem técnica, tem coisas que não são verdades absolutas. Então, existem discussões do vocabulário. Tem certas literaturas que usam um certo termo e outras literaturas que usam de outras maneiras diferentes. Então, a gente sempre tem que entender o contexto. Mas esse tipo de elemento transdutor, eu chamaria ele de detetor. O que significa detetor? Detetor, ele não tem uma dimensão quantitativa da informação que você está querendo adquirir, mas, acima de um determinado limiar, ele te dá um sinal. Então, ele não vai te dizer quanto de sinal magnético eu tenho no meu presente, no meu elemento ou no ambiente. Mas ele vai me apresentar o fato de que, acima de um determinado nível de sinal magnético, é que vai ser suficiente para registrar essa transição. Então, a gente chama isso de limiar. O termo que vocês vão encontrar muito na literatura é threshold, que eu acho que é até melhor do que limiar. A gente acaba usando o termo em inglês porque, ou seja, acima de um determinado threshold, eu ativo ou desativo. Existe uma coisa chamada lógica negativa. Quando a gente pensa em ligar é um, desligar é zero, isso não necessariamente é operacional. Às vezes, é mais interessante para uma questão técnica, você convencionar o contrário. Quando ele está ligado, equivale a nível lógico zero, e quando ele está desligado, equivale a nível lógico um. Do ponto de vista da lógica, vocês vão ver que isso é equivalente. Está certo? Em geral, a gente coloca uma bolinha quando o componente faz isso, dizendo que ele é barrado, que ele é ao contrário daquilo que a gente está convencionando. E aí, uma outra coisa que é interessante colocar como informação, aquilo que eu falei para vocês, e como é que eu tenho uma interface disso com o meu sistema virtual? É o que a gente estava falando antes. Você liga essa tua chave, que pode ser, inclusive, uma chave acionadora. Eu posso colocar uma chave, porque eu quero, naquele momento, quando eu aperto esse botão, ele começa a fazer alguma coisa, ou significa interromper alguma coisa. Quem dá sentido para essa operação, na verdade, vai ser o teu sistema de aquisição de dados, que vai ler essa informação e vai se apresentar de acordo. Pode acender um LED, pode iniciar um processo, pode iniciar uma rotina, pode acabar uma rotina. Ou seja, você tem a informação e, em certo sentido, nós temos o processamento da informação. É isso que a gente está afim de maneira simplificada passar para vocês. Existe a realidade. Como a gente acessar essa realidade? A gente acessa a realidade através desses dispositivos, desses elementos, que são incontáveis. Se vocês tiverem algum para exemplificar, ótimo, podem ser sensores de luz, fotodetetores, dispositivos Geiger, por exemplo, para medir radiação. Então, esse elemento, você liga na tua entrada de dados, que vai ser uma entrada ou analógica ou digital. Eu mostrei alguns exemplos digitais, porque eu ainda não falei ainda de uma outra coisa, talvez a gente fale no último dia, que são os dispositivos que transformam a informação analógica e a convertem em informações digitais. São os conversores analógicos digitais. É fácil entender isso aí em uma entrada, um input mapio, uma entrada digital, mas você também tem conversores que são analógicos digitais e o contrário, digitais analógicos. Isso a gente vai tentar falar no último dia. Um dispositivo que eu acho que é muito emblemático também para a gente ver como atuador é que, às vezes, o computador tem o sinal de atuação, mas ele não tem potência para isso. Ele não tem potência para ligar o motor. Você trabalha com cinco... Então, isso não é um problema. A funcionalidade que está ligada a isso é que o teu dispositivo vai acionar um outro dispositivo que nós chamamos de driver ou buffer, que ele vai ter força, ele vai ter potência, ele vai ter condições de atuar no outro segundo. Então, por exemplo, eu posso ligar isso a um relé. Relé, você sabe o que é. É um dispositivo eletromecânico em que você tem um núcleo, você tem um contato elétrico, quando você percorre uma determinada energia elétrica, ele fecha o teu contato elétrico. Ele produz um campo magnético que provoca um movimento mecânico em uma chave, em um switch elétrico. Esse switch, você pode estar ligado a um sistema com maior potência e ele acionar o motor, acionar uma corrente mais elevada, acionar um aquecedor, acionar um ventilador, acionar um ar-condicionado. Esse sistema, ele permite que o controle inteligente tenha condições físicas para atuar em um sistema de maior potência. Como exemplo, eu dei um exemplo relé, porque isso você apenas precisa de elementos de segundo grau para entender. Você pode ter dispositivos de estado sólido para fazer isso, em vez de chaves que são eletromecânicas, você tem transistores, você tem componentes que chamam amplificadores operacionais, tem dispositivos que, com uma caixa preta, o que você faz é que você coloca um input nele e o que ele faz é que ele altera a condutividade dele de maneira a você acionar alguma coisa que demanda maior energia. De onde vem a energia? Da alimentação. Em algum lugar, você tem que fornecer energia e isso está dentro do teu sistema de controle. Essa é, talvez, uma maneira didática de introduzir o conceito de amplificação. eu estou amplificando um sinal no sentido de que eu não estou dando a informação nova, mas um sinal que ele poderia ter uma variação de 5 volts ou 10 miliamperes, ele pode acionar alguma coisa que tenha 150 volts e 50 amperes. Então, essa inteligência é o que faz o nosso sistema mais complexo. é a possibilidade de a gente poder dividir o que que é inteligência do que que é essa perspectiva de dividir o problema é o que nos dá força. Porque eu, por exemplo, eu poderia ter no século 18, no século 19, um voltímetro ou um medidor de tensão e ele faria isso, eu não podia reprogramar isso, porque a própria maneira de ler como a maneira de mostrar um visor, uma agulha, um ponteiro, o que ele estava fazendo, tornava o processo de adaptação a uma aplicação específica quase um artesanal, artesanal no sentido de, para cada aplicação, você tinha que redesenhar o teu dispositivo. Agora, nós fazemos o seguinte, nós sabemos o que é entrada, sabemos o que é saída, e nós redesenhamos isso como? Alterando o firmware, o software que controla essas coisas. Alguém perguntou ontem, qual é a grande diferença entre o Arduino e o Raspberry? Tem diferença, diferença no preço, na complexidade, sempre que você elabora uma ferramenta mais complexa, isso às vezes torna o treinamento também mais complexo, mas, em geral, eu gosto de pensar que para o Raspberry você pensa mais como software, você programa em Python, em alto nível, e no Arduino você pensa mais em termos de firmware. O que é firmware? Firmware é uma coisa que está entre a codificação de hardware e o software. Por quê? Porque é o tipo de programação que você não tem muita intenção de ficar mudando mudando toda hora. Você coloca o firmware lá, ele sabe que é isso que ele vai funcionar, depois que você planeja o sistema, você fecha o sistema e ele fica mais estático. E o software é uma coisa que, por uma questão de facilidade, você está sempre tendo possibilidades de melhorar ou de sofisticar. Lembre-se que a gente, para os nossos sistemas operacionais, do Windows, por exemplo, você acaba tendo atualização, mesmo depois do lançamento, anos e anos depois você está sempre recebendo atualizações. Então, transdutores, seria cansativo a gente falar de quantos existem. Você pode ter transdutores de temperatura, inclusive tem vários nomes para isso, você pode ter termistores, termospares, semicondutores, isso está ligado à natureza de como eles são fabricados. Então, um termistor normalmente é algum tipo de sensor de temperatura em que a resistência elétrica deles se altera em função da temperatura. Geraldo, você falou que é normal que componentes eletrônicas variem com a temperatura, é verdade. Normalmente, você não quer que isso aconteça. cada vez mais os circuitos integrados incorporam dentro deles elementos para compensar variações de temperatura. Então, se você pega um circuito integrado simples como 7805, que é alguma coisa que serve apenas para regular uma tensão, para manter uma tensão fixa de 5 volts, dentro dele você tem uma quantidade razoável de eletrônica simplesmente para que havendo variações de temperatura isso não afete muito o comportamento do seu sistema. Ele compensa dinamicamente essa variação dentro de uma determinada faixa e dentro de uma determinada ponto de operação. Então, isso aí é coisas interessantes. Um operacional, por exemplo, ele não é apenas um amplificador, um diferenciador, um integrador, um lego que você pode fazer o que você quer com ele. na verdade, dentro dele tem coisas que hoje em dia você não se preocupa mais, mas era uma dor de cabeça nos projetistas dos primórdios da eletrônica. Por quê? Porque você programava um sistema para ter um determinado ganho e variou a temperatura ambiente, isso varia as características dos seus componentes e o que tinha que acontecer. Você tinha que, de alguma maneira, ler a temperatura, compensar a temperatura dentro do seu circuito para ele funcionar em uma gama maior sem variações. Então, eu vou falar um pouquinho mais de temperatura porque essa é uma aplicação grande que a gente tem. Então, termopares. Termopares também tem a ver com o constitutivo dos seus sensores. basta você ligar dois metais diferentes. Existe um fenômeno chamado efeito SIBEC e aí a gente tem estado sólido para explicar devido à constituição das estruturas das ligas que estão formando esses metais. Se há uma variação de temperatura, você provoca uma variação de carga e você provoca uma variação de tensão nas bordas dos seus circuitos. Então, você pode ler uma temperatura e quem está gerando essa diferença de potencial elétrico é a própria temperatura nos seus termos par. Termopar tem grande aplicação principalmente na indústria quando você quer fazer medidas de alta temperatura. A gente está falando de 300, 400, mais de mil graus, 1500 graus Celsius. Então, tem muita aplicação. Se me preocupar quando eu diz a mesma coisa, quando eu digo para vocês, olha, um diodo, um diodo normal, simples, se você varia a temperatura dele, ele vai variar as características dele. Só que você potencializa na construção, no desenho do teu dispositivo, que isso se potencialize. Às vezes você fica ao contrário, ele não varia muito, mas às vezes você potencializa ele para uma determinada faixa de temperatura. Então, vocês vão ver que vocês têm diodos para medidas de temperatura ambiente, e você tem diodos para funcionar a 2 Kelvin, a 4 graus Kelvin. E a gente tem muitas aplicações que usam baixas temperaturas. E vocês vão ver que não é o fato de você apenas ter o elemento detetor, mais o que encarece esses produtos é a calibração deles. Uma coisa é você dizer que um determinado elemento tem essa curva de calibração e outra coisa é o quanto isso é reprodutível. Eu falei para vocês, tudo que tem escala industrial, ele tem uma variação. E, aliás, uma variação gaussiana, se tudo der certo. Então, se você quer que essa variação seja a mínima possível, de alguma maneira, você tem que filtrar a sua produção de maneira ou filtrar o teu processo ou filtrar o resultado do teu processo de maneira a escolher aqueles que tenham a curva que você quer. Então, no caso extremo, você testa um sensor e você tem uma curva de calibração para cada um deles. Está certo? Isso encarece o processo, porque isso é hora trabalhada, e hora trabalhada é uma coisa que a gente, de alguma maneira, tem que pagar. Nada vem de graça. Alguns processos, o processo é tão sofisticado que, cada vez mais, isso o torna reprodutível. Ou seja, você estreita a tua faixa de incerteza e isso, você paga por isso também. um equívoco comum que a gente encontra em alunos mesmo de pós-graduação é pensar que, ah, eu comprei aqui o meu sensor de temperatura da Fluid, que chega para o meu Arduino, e ele me diz que aqui tem 3 volts. Dependendo da aplicação, gente, você tem que ser crítico em relação a que essa curva de calibração significa e, mais ainda, o que a interface de medida que você usa para ler isso aí é ou não calibrada. Então, não quer dizer que você está imprimindo lá. É interessante porque a gente tem a tendência de acreditar em tudo que é impresso, ou na tela ou no papel, no papel mais ainda. Mas na tela, se você vê o cara lá dizer que tem 5 casas decimais, o teu cérebro associa isso a uma certa acurácia. Eu acredito no que está escrito. Não acredite. Então, é brutal o número de dissertações, por exemplo, que aparecem resultados com 4, 5 casas decimais que você em princípio estaria medindo milivolts com acurácia de microvolts com nanovolts. É possível isso? Mas não é porque você fez uma divisão de dois números que você tem essa acurácia toda. É isso que torna tão importante a gente entender um pouco da teoria de erros, da teoria de fazer física, né? É entender o significado daquele número do que você está lendo. Tá certo? Então, a gente tem transdutores de posição, né? Hoje em dia, com a robótica, cada vez mais você tem equipamentos mais sofisticados para controlar a posição do braço. Semana passada, com o pessoal do Observatório Nacional, eu estava fazendo um curso de operação de drones. É extraordinário. Ele tem os drones, você viaja com ele, depois você aperta um botãozinho e ele pousa sozinho do teu lado, né? Com erro de centímetros, né? Então, sensores de aceleração, né? No seu celular, você tem, aliás, dá-se para se fazer umas experiências muito satisfatórias, né? Coloca para medir com um pêndulo, por exemplo, você pode recuperar qual é a aceleração da gravidade, Tem as medidas de aceleração, claro que com equipamentos um pouco mais sofisticados do que com o teu celular, eram que tornavam disponíveis, por exemplo, as V2 caírem em Londres, né? Imagina, naquela época não tinha microcomputador, não tinha computador, estavam surgindo os computadores, como é que o cara mandava um foguete da Alemanha e ele caía em Londres, né? Como é que esse sistema de direcionamento fazia, né? Então, aviões usam sistemas de direcionamento, de posicionamento por aceleração inicial há muito tempo, Só que agora isso se torna barato, agora você pode ter isso no teu bolso, uma tecnologia que foi desenvolvida para outras aplicações, agora ela é muito acessível, tanto do ponto de vista discreto, você pode comprar um componente que faz isso, quanto do ponto de vista operacional, você tem no teu celular, você tem lá o sensor, e é tão interessante que parte desses sensores, eles são tão sofisticados, né? Tem acelerômetros, por exemplo, que usam uma tecnologia que eu aproveito para divulgar para vocês terem uma visão geral, eles usam técnicas de MEMS, que que são as MEMS? Muitos sensores são fabricados de forma que a mecânica dele, as engrenagens dele, são feitas pelas mesmas técnicas que nós fazemos os nossos circuitos eletrônicos, são feitas por litografia, você faz um desenho de um tosso mecânico de maneira macroscópica, mas você imprime os componentes de maneira microscópica, e aí isso torna a sensibilidade deles, a reprodutividade deles, muito mais acessível. Então, você vai ter sensores de pressão, sensores de string gauge, sensores de força, com uma acurácia que, se alguém me dissesse isso há tempos atrás, eu diria, não é possível, isso aí vai sair caríssimo. Tenho até que confessar isso, na época que eu saí da faculdade, alguém me dissesse, eu vou ter celulares que vão custar 100 dólares na mão de cada um, que vai ter imagem, além do mais, vão ser para massa. Ele dizia, não, não pode. e a justifica, olha, a gente tem um espectro de emissão eletromagnética finito, então, o número de canais que você pode ter em uma determinada região é finito, blá, blá. Então, isso quer dizer que sempre que alguém falar, não é possível, pode pegar o pé atrás, porque a capacidade criativa tecnológica que a gente tem ela é surpreendente. Então, essas coisas que não eram possíveis com a teoria que a gente tinha na época, agora são possíveis. E é para isso que vocês têm que estar preparados. Não para memorizar o data sheet de algum sensor ou de algum componente, mas entender o princípio e poder interpretar os novos componentes que estão surgindo, e as novas técnicas em incorporar essas técnicas e inteligências nos novos sistemas. Como eu falei para vocês, vocês têm informação e agora existem mais elementos para interconectar essa informação. Isso é o que agrega valor, agrega inteligência. Transdutores de luz, isso a gente nem fala. Imagina você tem uma máquina fotográfica agora, vou ser ingênuo de falar o número de pixels, 5 megapixels, 10 megapixels, e dizer para que a gente quer 10 megapixels? E quer, hoje em dia é uma coisa barata isso. Na tua câmera tem isso, quantidade enorme de pixels. E quando a gente fala mega, a gente perde essa dimensão que são milhões de sensores e da leitura desses sensores e de uma taxa de funcionamento de 99,9999%. Mas você pode definir essas aplicações e a gente poderia numerar inúmeras, mas como a gente de alguma maneira a gente pode categorizar isso de maneira funcional. A gente pode categorizar isso, por exemplo, nas propriedades físicas que esses sensores atuam. Então, eu posso ter, por exemplo, transdutores em que o elemento elétrico que é afetado é a condutividade ou a capacitância. ou a imbutância, como eu falei ontem. Então, imagina, eu posso ter... Os acelerômetros, eles são isso. Você tem duas placas, são, existem várias, várias formas, mas uma delas é essa. Você tem duas placas paralelas e no momento que você provoca uma determinada aceleração, num determinado eixo, você micrometricamente, nanometricamente, você afeta a distância entre essas placas. Você coloca essas placas num circuito em que você leia essa variação de capacitância e aí a gente pode estar falando de circuitos ressonantes que a gente pode ter fatores de quê? De 10 a menos 7, 10 a menos 8. Então, você, com um dispositivo relativamente barato e com uma tecnologia relativamente barata, você tem uma resolução de 6 casas decimais, 7 casas decimais. Uma coisa é você ter resolução, outra coisa é você ter acurácia. Talvez a gente fale isso no último dia, mas uma coisa, precisão é aquilo que você pode fazer várias vezes e obter o mesmo resultado. Acurácia é quão mais próximo esse resultado tem de algum valor de referência que a gente entenda como entre aspas verdadeiro. Então, a gente pode categorizar, então, eu estava falando para vocês de temperatura, a gente pode, quando a gente está falando de termistores e termopares e semicondutores, a gente está afetando alguma coisa, ou a resistência, ou é a capacitância, ou é a indutância e isso vai afetar a tua corrente, a tua frequência, a tua fase de alguma maneira. Então, uma outra maneira de você categorizar esses sensores, categorizar é uma coisa importante, porque, de certo modo, você vai querer procurar eles depois, eu tenho um problema, qual o que eu vou procurar? Uma delas é quanto ao sinal de entrada e saída, você pode ter uma saída digital, você pode ter uma saída analógica, e ter uma saída analógica, eu posso ter um potenciômetro acoplado a um sistema mecânico de votação. Então, se eu rodo o meu eixo do meu potenciômetro, isso afeta a minha condutividade elétrica, e aí eu, de maneira convenientemente, eu posso ler isso com um conversor analógico digital, eu polarizo isso e leio. Eu vou falar que daqui a pouquinho, às vezes, o termo de um sensor digital, ele é uma forçação de barra, no sentido de que o termo é usado muitas vezes para dizer, ah, o meu sensor de temperatura, que eu vou mostrar, ele é digital, a saída dele é digital. O que quer dizer isso? Quer dizer que é tão barato hoje em dia que você incorpora um microcontrolador, uma coisa parecida com o Matmega, por exemplo, não é a mesma tecnologia, não é o mesmo fabricante, mas um microcontrolador junto ao teu elemento sensor, um diodo, por exemplo, lá dentro você tem o sistema de condicionamento de sinal, sistema de leitura e de endereçamento, e quando você conecta isso no teu sistema, você já tem a leitura do teu sensor, num protocolo tipo I2C, tipo SPI, tipo serial, que vocês vão ver muito seguidamente quando procurarem na literatura, principalmente aplicações para o Arduino. Por que eu digo que é uma forçação de barra? Porque o elemento do sensor, ou diodo, ou o que seja, está dentro desse pacotinho, só que esse pacotinho, na verdade, ele é um instrumento, ele é um instrumento, porque ele incorpora dentro dele o condicionamento de sinal, um dispositivo inteligente de leitura, de calibração, de endereçamento, porque eu posso endereçar ele, eu posso ler ele, mudar, inclusive, essas características de transmissão. só que como ele é uma baratinha de três patinhas, você diz, esse é o meu sensor, então é comum você chamar isso de sensor, mas isso deveria, mereceria um nome mais sofisticado. Mas elementos sensores que tenham vários processos dentro dele é uma coisa comum, então talvez não seja. então é só entender que existe essa nuância na nossa nomenclatura, eu posso chamar de sensor, não só o elemento, como o conjunto que está associado a ele. Ele pode ser também categorizado pela alimentação, o que eu quero dizer com isso? ele pode ser passivo, o termopar que eu estava falando antes, ele não é um elemento passivo, porque o próprio processo de geração da informação me gera energia elétrica, ele me gera uma diferença de potencial ali, eu não preciso alimentar o meu termopar, ele gera, pelo processo de geração intrínseco dele, uma diferença de potencial que eu vou associar ela ao meu sistema de leitura. Um termistor, por exemplo, ele é passivo, por quê? Porque ele não produz energia, a gente pode pensar nisso, ou ele produz energia ou não produz energia, no processo que ele tem, eu preciso de algum modo polarizar ele com uma corrente, com uma tensão, de maneira que ele codifique pela variação dos parâmetros físicos associados a ele, o que ele vai botar para fora. Então, a variação de resistência, uma variação de resistência, como eu faço para ler resistência? Resistência é passivo, o capacitor é passivo, o indutor é passivo, é passivo, depende, eu posso ter um elemento que eu tenho uma bobina e perto dele eu tenho uma variação de fluxo magnético, aí nesse sentido ele vai me gerar energia, então eu vou categorizar ele como ativo, então depende da construção e da aplicação, se eu tenho que administrar a energia para ele ou se eu posso usar a energia que ele próprio gera. Sempre lembrando que não existe almoço grátis, mesmo para um termopar, ele gera uma diferença de potencial, porém, você não consegue ler isso diretamente, a não ser que você associe um certo nível de amplificação e associe um certo nível de decodificação, você é um conversor analógico digital ou alguma coisa do gênero e você transfira a informação, a leitura do sinal. E eu posso ter medidas diretas e medidas indiretas, que seria uma medida direta, medida direta é medida da posição, por exemplo, o meu potenciômetro, dependendo da posição que ele está, ele vai ter uma determinada resistência elétrica e com isso eu vou ter uma determinada e unívoca a posição. Por outro lado, para eu obter a informação da velocidade, eu tenho que manipular a leitura da posição e associá-la a uma medida de variação do tempo e, através do processamento dessas duas informações, eu ter a informação da velocidade. Vai ser a relação. Relações, em geral, é isso. Se eu tenho uma relação da tensão e corrente, eu tenho que medir a tensão, tenho que medir a corrente e gerá-las e isso me dá um outro parâmetro, que é um parâmetro importante para a gente. esse tipo de transdutores, nós também podemos categorizá-los dessa maneira, lembrando que não está associado à posição, mas especificamente à função, à aplicação que a gente tem de cada um deles. normalmente, o que você faz é o seguinte, você tenha o parâmetro que você quer medir e aí você procura o teu sensor. Então, normalmente, você vai categorizar eles como alguma coisa em termos de sensor de temperatura, o sensor mecânico, o sensor magnético, o sensor eletromagnético, o sensor elétrico, e aí um processo criativo que nós temos é o processo de aplicar sensores que existem a funções que, eu espero, as pessoas não tenham imaginado. Essa é a parte mais interessante do processo de pesquisa. Você tem uma medida que não foi feita, então, você vai fazê-la com elementos que já existem e, na conjunção deles, você vai criar uma coisa nova. Criar um sensor novo é um passo a mais, é interessante, é possível, mas é comum você ter, associar essa, esse é o que é o grande salto tecnológico atual, associar diversos parâmetros, processar esses parâmetros e aí você ter uma medida nova, indireta e inovadora. Então, eu gosto de diagramas, diagramas é sempre bom para sintretizar as coisas, para mim é uma forma clara de você entender o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos a realidade, que é o nosso mensurando, eu vou mostrar isso depois para vocês no último dia, existe uma publicação do Inmetro no Brasil, é internacional, na verdade, em que define todos os nomes, essa, no laboratório a gente tem que ter isso, é o VIN, é VIN e o GAN, são, pode procurar aí, Inmetro VIN, aí você vai lá, nem adianta a gente botar a última, porque isso muda todo ano, olha só que interessante, a nomenclatura em metrologia muda, não todos os anos, mas com uma certa periodicidade, os termos, eles são vivos, eles se adaptam e eles evoluem, então o conceito de mensurando já não é mais exatamente o mesmo de 10, 20, 30 anos atrás, muita discussão é feita em termos disso para você fazer convergir esses conceitos e de modo a fazê-los mais funcionais, às vezes é difícil você ler o conceito, porque tem tanta discussão em torno dele que você não entende por que o cara está falando com aquela linguagem tão elaborada e hermética, mas é entender essa definição nos ajuda a entender melhor o fenômeno de medir, né? Então, sistema para a gente é um conjunto interdependente de coisas, sistema é daqueles nomes complicados também, é um troço, é um trem para o mineiro, né? Porque tudo é sistema. Eu falei para vocês, aquele sensor que tem lá o microcontroler, ele é um sistema, só que ele é parte, é um elemento de um outro sistema. Então, sistema é um conjunto de coisas interdependentes que tem um objetivo. Então, nós temos o sistema digestivo, nós temos o sistema de visão, né? Então, nós usamos muito esse termo, né? Ele tem significado, mas quando uma coisa tem muito significado, ela acaba se tornando, se perdendo, o sistema é esse conjunto, mas esse conjunto, ele pode ser um subconjunto de um outro conjunto, né? Depende da função, qual é a função, entendendo qual é a função, você pode descrever e interpretar o sistema. Se existe, às vezes não existe, tá certo? Então, nós temos lá a nossa realidade, Dessa realidade, a gente escolhe alguma coisa para ser observada, o nosso mensurando, né? Que vai ser a temperatura, a pressão, a posição, o processo que a gente quer medir. Nós agora temos o nosso elemento transdutor, que a gente chama de sensor ou detetor, né? Isso, nós, de certo modo, nós condicionamos aquela variadição de resistência, agora ela se transforma em uma variação de temperatura. Aquela variação de capacitância se transforma numa variação de aceleração. Aquela variação de tensão se transforma na variação de pH que tem na tua solução. Então, tudo isso, nós já começamos a falar, alguns deles precisam de amplificar o sinal, precisa, o que precisa amplificar? Porque mesmo que a gente tenha um elemento de decodificação, como nosso conversor analógico digital, nosso osciloscópio, nosso ultima, que são sistemas que incluem conversores analógicos digitais, ou bobinas, ou o que for, você tem que adequar, você tem que adequar o nosso, os parâmetros físicos que nós estamos variando, nossos parâmetros físicos do sinal elétrico para adequar isso a conversores que existem. Você não vai fazer conversor para cada aplicação que você tem, você faz um determinado valor, 0 a 10, 0 a 5, 0 a 1, e você amplifica o teu sinal, condiciona o teu sinal, casa as impedâncias do seu sinal de maneira a colocar ele. Então, isso a gente chama de condiciona o sinal. Então, tem circuitos de alimentação, polarização, muitas vezes como um subsistema de modulação né? Então, a partir desse sinal condicionado, né? Você passa ele no teu conversor analógico digital, ele agora, você formata ele de maneira a ler esse sinal. Isso serve, inclusive, para dispositivos analógicos, hein, gente? É que para dispositivos digitais isso fica mais simples. Quando você formata esse sinal, quer dizer, você transformou aquela variação de resistência numa variação de tensão, que é uma variação de... é um número, esse número agora, você bota num... transmite, você tem que, de certa maneira, é... transferir, assim, essa... é... essa informação para o teu sistema de processamento ou para o teu sistema de armazenamento ou para o teu sistema de apresentação da informação. E aí, você perde no mundo. Isso vai partir agora para um outro sistema. Esse aí é o nosso sistema de medida, o básico de um sistema de medida. Então, identificar esses... Uma vantagem da gente elaborar dessa maneira é que, depois que a gente entendeu dessa maneira, se eu quiser trocar o meu mensurando, é só trocar um dos elementos. Eu troco o meu sensor. Ah, eu troco o meu sensor e troco o meu condicionamento de sinal. Tá, eu posso trocar o condicionamento do meu sensor e formatação, transmissão, apresentação, fica tudo igual. Então, o maior número de elementos não precisam ser retrabalhados, eles podem ser reutilizados. O que a gente vai conversar um pouquinho amanhã é que isso é uma malha aberta, ler a informação é uma malha aberta. e, quando a gente fechar o nosso pequeno curso, o que nós vamos querer dizer é que, é mesmo para um sistema de medida, o que nós entendemos é que existe uma sofisticação em sistemas de malha fechada. O que é o sistema de malha fechada? Eu transformo aquele nosso sistema de medida num bloco que, para fora dele, o que vai sair é a minha informação. Eu analiso essa informação, por exemplo, eu descubro de quanto essa informação está fora daqueles parâmetros que eu esperava, essa diferença entre o que é e o que deveria ser, a gente vai chamar de erro, é assim que a gente usa. Se o banho está muito frio e eu queria ter um banho mais quente, existe uma diferença de temperatura entre a água que está e a temperatura da água que deveria estar, essa diferença, essa diferença eu vou chamar de erro, e nós podemos incluí-la no nosso processo e esse processo gerar uma outra informação que corrija essa temperatura. Então, mesmo quando eu estou polarizando um transistor, polarizando um... um sensor, de certo modo, eu tenho um ciclo, eu tenho um ciclo que nesse caso aqui é um ciclo inteligente, mas eu posso ter um ciclo que é analógico, existe controle, como eu falei para vocês, desde a Grécia Antiga, não é novo isso, o novo é a gente poder fazer que eles sejam reprogramáveis, é a facilidade que a gente tem para construir esses novos e entender esses novos elementos, então a gente vai falar isso porque amanhã, então esse aqui é o que a gente quer entender, nós temos a leitura, nós temos um certo processamento, nós temos uma certa correção, nós temos energia para corrigir e nós temos o elemento para se a vida fosse assim seria maravilhoso, isso aí deveria ser dado em filosofia de vida, olha só, filosofia de vida é assim, identificamos o erro, processamos o erro, precisa haver inteligência para isso, às vezes não existe inteligência para reconhecer o que é erro, o que é informação que significa erro e precisa ter driver, precisa ter energia para atuar e existem formas de atuar para corrigir, então o computador em si ele não tem energia para isso, mas ele pode estar associado a um circuito amplificador, um buffer, um driver que tenha como transformar a energia de maneira adequada e eu tenho que ter um atuador que é um outro transdutor, que é um motor, que é um braço mecânico, que é uma fonte de corrente, que é uma fonte de tensão, que é um laser que corrige, altera ou mensurando de maneira a se regular. Isso eu estou falando para um dispositivo antropogênico, mas se a gente pensar bem, o corpo humano ele funciona assim, eu tenho um sistema de controle de temperatura que mesmo sem a gente saber, tem elementos para medir a temperatura, processar isso de maneira inteligente, não necessariamente consciente, mas de maneira inteligente, os nossos neurônios são um sistema, um firme, interessante, e ele pode gerar suor, que é uma forma de controlar a temperatura, é um líquido que evapora e abaixa a temperatura. estrutura. Então, o nosso sistema digestivo tem alguma coisa. Então, o sistema é uma maneira de nós entendermos, a partir do momento que a gente sabe qual a função que a gente está analisando, é uma maneira de você compreender o processo. E compreender o processo tem uma estrutura que não é apenas de input e output, mas na inteligência, na forma como esse processo é gerido. Então, o que a gente vai falar amanhã é, poxa, eu tenho processos que são muito simples. Se está muito quente ou se a temperatura está muito fria, eu ligo um aquecedor ou desligo um aquecedor. O que a evolução, o progresso, nos permite é ligar mais ou menos atuar mais ou menos em função do que da excitação. Então, algumas excitações produzem uma saída muito brusca e aí você não entra em equilíbrio e o sistema se perde. É o que a gente está fazendo com a Terra. A Terra tem um sistema para gerir a temperatura. Se você perturba muito o sistema, ele pode entrar num outro regime que não é estável. E aí, é bom a gente estar preocupado com isso. Vou falar sobre isso. Mas imagine agora, então, Geraldo, você está falando tudo isso para quê? Diz que não dá para a gente decorar todos os sensores, nem quero, mas a gente vai analisar como é que eu escolheria num processo o que eu quero fazer. Então, digamos que eu tenha um processo, tenha um alambique e a qualidade do meu líquido, aí isso vai ser fundamental. a qualidade da cachaça depende do tempo e da temperatura. Por isso que, hoje em dia, a gente tem cachaça de 100... Antigamente, era tudo 3 real. Agora, você tem cachaça que custam mais caro que o uísque. O que é isso? Porque, quando você faz um processo que não é controlado, você gerava líquidos lá que iam aldeídos que podiam até te cegar. Porém, quando você controla esses processos, você pode filtrar apenas aqueles elementos que te dão prazer ou que são importantes para você. Então, o controle do processo é importante. Quão mais reprodutível, quanto maior controle você tiver, maior adaptação às condições que você tiver, mais qualidade, mais cara, você vai vender a sua cachaça. Então, quando a gente faz o monitoramento de um processo, você faz isso para monitorar o processo, para controlar o processo, ou para caracterizar o processo. Na minha dissertação, eu quero entender como é que tal impureza em tal cristal me dá um efeito novo. Então, tem que variar a temperatura, variar o campo magnético. quão preciso vai ser essas caracterizações, esses parâmetros que você está variando para poder comparar os seus resultados, mais acurado vai ser a tua informação que você obtém dos elementos que você está estudando. então, isso é uma das motivações para nós aprendermos e nós utilizarmos esse processo todo. O risco de nós não entendermos isso é usarmos de maneira burra. Então, quando eu estou lá fazendo uma caracterização, existe um dispositivo no laboratório que se chama magnetômetro squid. Magnetômetro três quilos você pode variar o campo magnético de maneira rápida ou de maneira lenta. Amanhã a gente vai ver que quando a gente varia rápido, às vezes você pode ter flutuações, overshoots na corrente que excita o teu campo. Então, se você está preocupado com transições de fase, isso é significativo. Então, você vai ter que fazer lento. É o custo que você tem em função do teu processo. Se você está apenas interessado em ver o comportamento médio do que está acontecendo, então você pode fazer de maneira rápida. Então, você entender como é o controle da temperatura que você está setando vai entender, vai te fazer entender por que que você pode ou não usar determinadas ferramentas e análises de maneira mais adequada. Se você não fizer isso, você vai ter interpretações erradas. Então, só para lembrar, isso aqui é tipo um sensor de temperatura. Imagina que eu estou definindo o que eu quero medir. Eu quero medir, quero saber qual é a temperatura e eu vou ter um cara lá para ficar controlando a temperatura. se eu posso fazer isso, eu posso comprar um sensor analógico, mecânico. Então, eu vou lá, o que é isso? Isso aqui eu tenho um bulbo com algum tipo de fluido, um capilar que leva a variação da dilatação desse fluido num sistema mecânico. Então, quando eu vario o volume do fluido, vario a temperatura variando o volume do fluido, isso provoca uma deflexão num ponteiro. Esse é um sistema mecânico que funciona. Só que esse sistema é pouco adequado se você quer transferir essa informação para outros sistemas. Esse aqui é um outro tipo de sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura aqui é o que eu falei para eles, para vocês. Aqui eu tenho um encapsulamento, esse encapsulamento é legal, eu posso colocar esse encapsulamento, por exemplo, num líquido, legal. Isso é importante, às vezes eu comprar o negócio. Eu tenho o meu sensor, eu tenho que me mergulhar no líquido. Ele foi encapsulado para isso? Às vezes tem como lidar com isso. Você pode, por exemplo, encapsular o teu sensor de maneira a usar ele para a função que você tem, que você quer. Às vezes você tem que ler a temperatura num lugar que tenha vácuo. Aí você tem que se preocupar até com esse tipo de encapsulamento, porque se você tem um plástico que fica degasando, por exemplo, isso vai acertar o teu vácuo. Então, imagina que eu tenho esse sensor, esse sensor aqui tem a seguinte vantagem dentro dele. Dentro dele, ele tem um conversor analógico digital, que, inclusive, a gente pode fazer oversampling dele. Eu posso variar, eu posso dizer, se eu quero medidas rápidas, eu tenho medidas com 9 bits, se eu quero um sistema mais acurado, eu vou ter que medir mais lento, eu posso fazer medidas com 12 bits. 12 bits, por exemplo, é uma parte em 4.096, 9 bits é uma parte em 512, para quem falou daquele negócio percentual. a minha variação de temperatura é o range de temperatura que ele trabalha. Então, se ele trabalha num range de temperatura, por exemplo, você nunca vai ter um range de temperatura especificamente do que você quer. Vai ser de 0 a 100, ou de 50 a 150. Então, quando a gente fala na gama de temperatura e nos bits, você tem que pensar que é para a gama toda. Então, naquela faixa de variação de temperatura, por exemplo, mesmo na faixa mais acurada, esse cara ele me dá uma resolução de meio grau. Então, se eu quero medidas de 0,1 graus ou de 0,01 graus, eu não posso escolher esse cara. Depende da aplicação que eu quero. Qual a vantagem dele? A vantagem dele é que eu posso pegar esse cara, eu até aproveitei para mostrar para vocês usando aquele nosso sisteminha de ontem. Ele tem três patinhas. Basta eu alimentar ele, porque ninguém trabalha de graça, com 0,5 volts, que ele tem uma saída digital que ele já me diz convertido qual é a temperatura em graus Celsius. Isso não vem de graça, gente. Ele vem porque dentro dele eu tenho uma baratinha com um microcontrolador que decodifica, que traça uma curva, que transforma esse sinal em graus Celsius. E você pode, inclusive, calibrar isso. Tem que uma calibração de fábrica. Essa calibração de fábrica está ruim. O que eu posso fazer é eu medir as medidas dele e aplicar uma curva de calibração eu mesmo. Eu boto em algumas medidas que eu confio com outro sensor ou eu uso, por exemplo, como ele vai de menos 55 até 125, eu posso colocar zero graus e 100 graus. Pelo menos eu tenho dois pontos de calibração e aí eu posso fazer uma análise. eu, por exemplo, no laboratório, eu tenho um sensor que eu vou mostrar daqui a pouco que é calibrado pelo Inmetro. Então, quando o revisor lá me diz, como é que você fez essa medida de temperatura? eu posso dizer, não, olha só, eu tenho aqui a curva de calibração do Inmetro e eu tenho aqui as curvas de calibração do meu sensor. Então, eu tenho mais convicção, mais convicção não, mais elementos, convicção não, eu não tenho convicção nenhuma, desculpa, não aqui, não tem, mas não vou ficar expondo. Eu tenho elementos, argumentos técnicos para justificar que aquela temperatura é a temperatura que eu estou afirmando que é. Esse cara aqui tem uma coisa bem interessante, porque ele, inclusive, eu posso, ele é tão inteligente que ele não só, ele tem um protocolo que se chama OneWire, eu posso ler a temperatura, como eu posso colocar cinco desses caras pendurados juntos e dizer para ele, eu quero ler o A, o B, o C, eles têm um endereçozinho dentro dele em que eu posso ligar vários sensores no mesmo, na mesma entrada. Olha que legal, existe um protocolo para isso, protocolo, uma coisa que a gente já começou a falar, né, mas para mostrar a potencialidade disso. Mas a vantagem é que imagina, Geraldo, isso é muito difícil, caramba, vou ligar um sensor de temperatura no Arduino, olha que trivial que é, gente, eu tenho uma biblioteca no Arduino, IC.h, que me mostra como usar o protocolo de comunicação e diz, é OneWire? Tem algumas coisas para fazer, tem um programa para isso, só que isso já está pronto, tá, então, esse aqui é OneWire. Tem comandos de controle de temperatura para esse cara aqui? Tem, para esse cara aqui, eu vou, claro que eu vou olhar no datasheet dele, eu tenho lá, esse aqui é o Dallas, então vai ser, é, incluir a temperatura e o fabricante quer que você use, então ele vai te dar isso, tá, então vai ter o Dallas temperatura.h, de graça, tá, aí eu defino qual é o pino que eu estou dizendo que eu vou conectar isso, então eu estou dizendo, o pino 2 é o que eu vou conectar lá, eu escolhi o 2 porque é aquele que eu liguei lá, né, eu vi o que que não estava sendo usado, ah, esse aqui pode ser, então eu vou colocar esse cara aqui, você vai ver que alguns pinos tem várias aplicações, então eu vou escolher um que eu posso usar, né, então eu escolhi o 2, tá, tá, eu disse que esse aqui é, esse pino 2 aqui era o canal que eu vou usar, é esse cara aqui, né, estou definindo esse formato, isso aqui é um template que você vai usar, você não precisa pensar, vai estar no manual e você vai usar. aí eu vou conectar a minha saída, a minha conexão serial, na verdade é o meu USB, no meu Arduino, então eu vou dizer, olha, iniciei a biblioteca lá, que é uma coisa que eu tenho no manual, que eu digo, inicializou a biblioteca do OneWire, né, do sensor, e eu inicializo o meu canal em 9600, que é o bold rate daquele canal, né, pode ser 1200, 1400, pode ser pra mais, inclusive, né, mas 9600, tá, então quer dizer que eu tô dizendo agora que se eu usa, se o meu Python quiser ler esse cara, eu vou ter que dar, na rotina, dizer que é 9600 também, porque os dois tem que mandar na mesma velocidade, posso mandar mais velocidade? Pode, mas tem que escolher uma e tem que ser a mesma dos dois lados. E aí o loop de leitura, ou seja, o meu ciclo de leitura, vai ficar infinitamente lendo esse cara aqui e ele vai fazer o seguinte, ele vai pedir, requerir a leitura, tá, né, e eu simplesmente vou ler essa temperatura, então, eu vou imprimir essa temperatura no canal serial e vou ler essa temperatura e vou imprimir qual é a unidade que eu tô lendo, né, que vai ser, podia ser Fahrenheit, por exemplo, desse Kelvin, eu vou estar lendo em grau, e aqui eu vou estar dando um delay de meio segundo, né, porque eu falei que delay era em milissegundos, né, então, então, ele vai, o que que esse programa aqui vai ficar fazendo? Ele vai ficar jogando temperaturas a cada meio segundo, se eu botasse mil aqui, ele ficaria mandando temperaturas de cada meio segundo, esse aqui, essas linhas, né, dez linhas, eu tenho um sistema de leitura de temperatura, um termômetro, que agora posso pegar isso e dizer, olha, se tiver acima de 30 graus, eu já tinha aquele meu relé antes lá, eu digo, if temperatura maior que 30, eu ligo com o ventilador, né, ou desligo o meu aquecedor, e aí, esse aqui já seria um sistema de controle on-off. Erro grave, vocês podiam até estar me dizendo, pô, Geraldo, olha que coisa absurda, você falou que esse cara aí tinha resolução de meio grau, mas aqui você está imprimindo duas casas decimais, está errado, não, não devia estar imprimindo duas casas decimais, quem lê essa informação, pensa que eu tenho uma resolução de décimo de grau, e está errado isso, se você colocar isso na sua dissertação, e eu for parte da banca, eu vou dizer, poxa, cara, pisou na bola, pisou feio, rude, rude, tá, então, isso está errado, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que isso aí, ele pode ser a entrada, né, isso aí está dentro do teu sistema de aquisição de dados, e eu vou estar lendo essa informação, e vou estar processando essa informação, e agora ela é uma informação numérica, né, agora eu estou no mundo virtual, aí eu posso fazer firula, fazer malabarismo, botar um display, né, e as pessoas ficam todas impressionadas, então, parabéns, vocês agora não só já sabem, ligar e desligar um LED, ou desligar e desligar um relé, como vocês já sabem, como ler uma temperatura, e agora vocês podem até controlar a temperatura, certo, mas eu não quero, isso aí não é o conceito fundamental da minha aula de hoje, não, a gente é sério, né, eu disse isso para vocês, ó, naquele sensor lá é legal, mas a gente tem que calibrar, tem que ser feita uma discussão de procedência para a gente confiar ou não naquela temperatura, então, eu estou dizendo, olha, para o meu processo ser realmente funcional, né, meio grau não basta para mim, se eu colocar meio grau eu vou ter aldeídos e aí eu eu não vou ter a denominação d'origine controlée na França e vou vender mais caro a minha cachaça, né, então, se eu quero um controle maior, eu tenho que ter um sensor que tenha resolução adequada ao processo portanto, então, eu vou escolher um outro sensor, eu poderia escolher qualquer um, mas eu quero escolher esse aqui, que ele vai me permitir analisar toda essa cadeia de condicionamento de sinal e de leitura que nós temos que ter não para vocês saberem usar o PP100, mas para vocês entenderem como vocês têm que pensar quando escolherem um sensor para o sistema que vocês quiserem ou não usar ou para entender ou pelo menos para poder confiar no sistema que vocês estão usando, né, para poder afirmar isso, para poder responder ao revisor ou responder aos responsáveis pelo processo, tá, então, esse cara aqui é um, esse aqui, ele tem um encapsulamento para líquido, tá, você pode colar ele dentro de cerâmico, tá, esse aqui é um PT100, PT100 é um, olha, ele tem a mesma faixa que o outro, menos 50, 150, você nunca trabalha no justinho, você tem que ter uma folga, né, para poder trabalhar. Ele tem uma seguinte característica, ele é muito usado porque dentro de uma determinada faixa de incerteza, a relação custo-benefício dele é muito boa, aquele outro lá custa em torno de, você pode comprar por 30 reais aqui no Brasil, né, então, esse cara aqui é um pouco mais caro, porque a gente está dizendo que ele já vem pré-calibrado, então, vai ser de alguns dólares, tá certo? Mas, o que que ele varia, né, ele varia a resistência elétrica dele, né, então, o fabricante, o que ele vai me dar é uma tabela de calibração em que ele me diz uma determinada faixa de erro, né, qual é a variação de temperatura que corresponde à variação de resistência elétrica? E vem na forma de polinômio também, mas eu coloquei aqui na forma de tabela que, por exemplo, aqui eu tenho 10 graus, né, a variação de 10 graus para 11 graus é de 4,2, 4,3 ondas, né, então, quer dizer que se eu tenho, é, por exemplo, uma variação de 10 para 11 graus, eu tenho entre eles uma variação de um homem, tá certo? Menor do que um homem, então, o meu sistema de medida, ele tem que ler pelo menos duas casas decimais para eu poder aproveitar esse sensor, né, mas a diferença é que esse sensor vai me garantir essas duas casas. Entre, uma coisa que não se menciona muito, sabe aquele osciloscópio que tem no seu laboratório que tem mais de 10 anos, ou aquele multímetro que está no seu laboratório há 15 anos, eles deveriam ser calibrados, porque tudo se deteriora, tudo trífita, né, então, o que eu quero dizer com isso? Que, de tempos em tempos, nós temos que alterar essas calibrações, alterar, verificar se isso continua, porque o próprio uso, o uso faz as coisas divergirem, então, quando você recebe um equipamento, ninguém lê as letrinhas miúdas do manual, mas, a cada seis meses, a cada um ano, a cada dois anos, você tem que recalibrá-lo, a mesma coisa acontece com os sensores, você tem uma curva, no caso do PT100, o máximo que pode acontecer é que o offset da curva vai variar, então, você vai medir alguns pontos, alguns pontos, pontos, e vai corrigir esses parâmetros, mas, em geral, isso aí é bastante robusto, mas, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tem um resistor que eu preciso ler da ordem da ordem de décimo de ohm, da ordem de centésimo de ohm, mas, os próprios cabos que eu ligo esse conector, esse meu sensor, eles têm uma resistência elétrica, geralmente, aí não vai dar, se eu tenho um cabo, e não só o cabo, o conector, ele vai ter uma determinada resistência elétrica, aí você está dizendo que é impossível fazer essas medidas? Não, olha só, eu posso ir lá nos cabos e dizer, eu sei qual é o meu fio, sei qual é o diâmetro do fio, eu posso ter, por comprimento, eu posso ter uma ordem de grandeza de qual é a variação, a variação de resistência lá, pode ser de centésimo até décimo de milésimo, tá? mas ela não é fixa, depende, o meu cabo ele pode inclusive torcer, pode ter maior contato, e o conector, vocês vão ver também que ele não tem, eu posso ter uma uma ordem de grandeza do contato elétrico, né? Da resistência lá, da ordem de, mas ele vai ter também uma coisa que é uma faixa de variação no meu contato, então, cara, se o meu contato e o meu conector e o meu fio eles podem estar variando, como é que eu posso ter um sensor? Para isso que a gente faz um estudo mais aprofundado da teoria de medidas, né? Porque o que eu costumo dizer é que existem um nível técnico, nível de engenharia, nível de pós-graduação, né? E o que essas coisas te dão é que pelo background, não pela sua experiência, com experiência todo mundo acaba se equivalendo depois, mas o que acontece é que em princípio o técnico ele vai executar o protocolo que foi dado para ele, e o engenheiro ele vai conceber o protocolo dado para ele mas é quem é que vai criar esse protocolo, né? Alguém vai dizer para ele, você tem que usar desse jeito, mas quem cria isso? Quem cria isso? São os laboratórios de pesquisa, a gente que está correndo atrás, entendendo isso, concebendo essas coisas, então, no caso específico, é isso aqui, gente, eu dou uma matéria no CBPF, amanhã vou falar sobre, tem um curso de mestrado, né, especificamente instrumentação no CBPF, que eu faço parte, né, do corpo docente, e tem também num pool de instituições no Rio de Janeiro, né, que tem principalmente o Cefete, UF, né, que tem um programa que é o PPGio em instrumentação a nível de doutorado, né, mas no curso que eu dou para os dois programas, né, um dos cursos que eu dou, eu dou uma, eu dou uma, no primeiro dia de aula, eu dou uma questão, eu digo o seguinte, essa aqui é a primeira questão da prova, e dou, sempre, há dez anos que eu dou esse curso, eu digo, a primeira questão da prova é essa aqui, e é essa resposta que tem que dar, então, se vocês fizerem o meu curso, vocês já não vão tirar zero na prova, certo, porque essa aqui é a questão, e essa aqui eu dou há dez anos, e tem gente que erra, tá, então, eu digo, olha o seguinte, só não tem problema de subjetividade, só tem uma resposta certa, é essa resposta que eu quero, tá, mas, e por que que eu dou prova também, sabe por que que eu dou prova? É a mesma coisa nesse curso aqui, porque os alunos, principalmente os alunos brasileiros, não tem maturidade para entender o que que é relevante e o que não é relevante num curso de graduação e pós-graduação, a gente tem tantas coisas para fazer, tem trabalho, namorada, orientador, cerveja, né, a gente tem que ter uma maneira de dizer, olha só, isso aqui vale a pena o meu tempo, se você tivesse maturidade, você, por exemplo, assistiria as aulas de equações diferenciais de maneira convicta, de verdade, não de saco cheio, não pensando só na prova, você assistiria cálculo, quando o cara dá análise de Fourier, muito presente, porque isso é fundamental para a sua vida, mas quando você está assistindo pela primeira vez, você não está nem aí para isso, entendeu? Então, as provas servem para isso, para lembrar, olha, se eu não desse prova, o que a pessoa ia fazer é o seguinte, não ia estudar a minha matéria, ela ia pensar em outra coisa, lamento isso, já tentei, mas ela ia fazer outra coisa, ela não tem maturidade para perceber que aquilo realmente é importante para a formação dela, né? Então, quando eu falo, olha, lá fora, eu estudei na Inglaterra, eu estudei na França, os caras não são excepcionalmente melhores que a gente, alguns são, mas na média, na média, que nem a gente, tá? O que eles conseguem ser é extremamente profissionais, né? Tanto a nível de aluno quanto na pesquisa, né? Ou seja, o cara pode trabalhar só de nove até a cinco, mas naquele momento que ele está lá, ele está presente, ele é, ele não é um telespectador, ele é um ator do processo de educação, e é isso que faz a diferença. Às vezes, a gente tem aqui muitos talentos, mas cada um fica atirando para um lado e acaba que a resultante desse processo ela é pouco eficaz, né? E até para a gente que está ensinando, às vezes, a gente fica enxugando tanto gelo, tanta burocracia e tal, que a resultante do trabalho efetivo, né? de pesquisa é menos espetacular do que se tudo funcionasse, se cada um fizesse a sua parte, a resultante do processo seria mais efetiva. O que eles conseguem é isso. A resultante é mais efetiva porque é mais focada, é mais profissional no sentido de usar melhor os recursos. Tanto os recursos didáticos quanto as ferramentas, quanto gerencialmente, né? quanto administrativamente. Então, essa é a primeira questão, se vocês fizerem curso algum dia, né? O que que é medir uma resistência elétrica? Medir uma resistência elétrica é eu aplicar uma determinada corrente e medir uma determinada tensão. Ou, eu aplicar uma determinada tensão e medir uma determinada corrente. TV não funciona aí, na hora que não funciona aí. Mas, digamos que eu sei qual é a corrente que eu estou gerando, tá? Eu tenho uma fonte de corrente. Então, quando eu gero uma fonte de corrente imerso a diferença de potencial, a corrente que passa nesse meu circuito, aqui eu tenho a minha amostra, aqui eu tenho meus contatos, aqui eu tenho meu fio, né? O que que vai acontecer? A corrente tá percorrendo os contatos, o fio e a medida da diferença de potencial, ela engloba o somatório de tudo isso. Ela é o valor nominal da minha amostra, mas esses contatos todos. Pô, Geraldo, mas no laboratório eu faço isso há 10 anos, eu pego lá o meu resistor de imploma e meço. Sim, você faz isso? porque a ordem de grandeza do teu elemento sensor é da ordem de kilo-ohms e essas coisas são da ordem de décimo de ohms. Então, para um erro de 0,1%, isso é, você pode ignorar, não é que eles não estejam lá, você pode ignorar, mesmo porque se for para um, para a eletrônica, você vai ver lá que o teu resultor tem uma variação de 1%, 5%, 10%, 0,1%, é ridículo. Acontece, quando eu estou fazendo uma medida de uma amostra menor, ou porque o valor nominal dela é menor, ou, como no caso do PT100, a variação da resistência que eu estou interessado é da ordem de miliomes, se eu tenho agora uma variação não sistemática da ordem de centenas de miliomes, isso inviabiliza a minha medida. No início eu era cara mal, as pessoas vinham meio arrogantes, eu colocava para medir assim, me meça o comprimento, a resistência desse fio em função do comprimento. Aí tinha gente que vinha com crescimento negativo e discutia isso. Mas como é que a gente faz isso? É possível medir? erra, só que nós temos que refletir sobre o processo de medida, não só sobre o sensor, mas sobre o processo em que eu uso aquele sensor e tudo isso está conectado. Então, esse meu resistorzinho eu não posso fazer isso, porque dentro dele, ele só vai me apresentar dois bornes para medir condutividade e a variação que eu vou ter é dessa ordem. Às vezes é três casas de visores com três dígitos. Então, é claro, ele não quer valores menores do que 1%. Só que no laboratório você vai encontrar multímetros, voltímetros um pouco mais caros. Esse cara aqui vai custar 100 reais, esse cara aqui vai custar 2 mil dólares. Carinho com eles, tá gente? Eles têm que ser calibrados de vez em quando. De vez em quando a gente tem que pensar nisso. Só que esse cara aqui, em vez de ter dois fios para medir a resistência, eles têm a possibilidade de eu medir com quatro fios. Então, essa medida é uma medida a quatro fios ou a dois fios. Isso no Inmetro, vocês vão ver isso. É um protocolo de como você tem que medir. No protocolo de medida, especifica como você tem que medir. Então, o que esse cara faz é simplesmente uma coisa. Ele separa os bornes, os contatos de leitura de tensão dos contatos de injeção de corrente. E essa simples brincadeira me faz o seguinte, isso dobra o número de fios que eu tenho que usar, tá certo? Mas lembrando lá, lá, Tevenan, né, e Kirchhoff, o que vai acontecer? Quando eu aplicar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai percorrer todo o meu circuito, certo? Então, a corrente que eu estou injetando vai ser a corrente que eu estou lendo. Só que tem um outro detalhe, um voltímetro, mesmo um voltímetro muito barato hoje em dia, ele tem uma impedância de entrada muito grande, 10 megômes, 20 megômes, muito maior do que a resistência que eu estou medindo aqui. Então, ele é praticamente um circuito aberto, ou seja, não passa corrente pelo meu voltímetro, se passar, vai ser uma corrente de pico-ampere, isso também para as nossas dimensões a gente pode desprezar, está certo? Então, toda corrente que passa no meu circuito, ela obrigatoriamente passa pela minha amostra e volta para o meu circuito. Então, a corrente que eu estou medindo, como ela é uma corrente em série, o que vai acontecer? Ela é a mesma por todo o circuito. Então, a corrente que está passando na minha amostra é igual à corrente que eu estou injetando. O meu voltímetro, que tem alta impedância de entrada, não passa corrente nele. Então, se não passa corrente nele, não há diferença de potencial em cima desse fio. Aliás, aqui até tem diferença de potencial em cima desse fio, não tem importância, porque a corrente que está passando aqui, ela é a mesma daqui, independente da tensão que está aqui, porque isso aqui é uma pontificação constante. Mesmo que essa resistência varie, essa corrente vai ficar constante. Aqui, essa corrente aqui é zero, porque aqui a impedância é infinita. Essa diferença de potencial que está aqui é a mesma que está aqui. Então, a diferença de potencial em cima da minha amostra é a diferença de potencial que eu estou lendo no meu voltímetro, pelo conversor analógico digital ligado à minha voltímetro. E essa corrente que está sendo gerada pelo meu dispositivo é a mesma que eu estou lendo na minha amostra. A relação das duas vai ser a resistência da amostra sem considerar os fios e os contatos. Olha só que interessante. O que eu estou dizendo aqui é como eu meço é tão importante do que eu meço. É isso que vocês têm que entender quando a gente está falando. Ah, o meu... Eu li um... Você não pode acreditar em tudo que dizem. Nem dos vendedores. O cara está dizendo ah, eu li aqui, eu gerei aqui. Ah, o que me irrita muito. eu tenho sensor de umidade do solo. Não, você não tem sensor de umidade do solo. Você pode comprar isso por 15 reais na internet, 20 reais na internet. O que ele é? São quatro fiozinhos lá e que ele bota, bota uma corrente e mede uma tensão. Só que ele não leva em consideração a oxidação dos fios, não leva em consideração a resistência dos fios. Então, nem a medida da quantividade elétrica do solo ele está medindo, muito menos qual é a presença de água no solo. Certo? Existe correlação? Tem. Mas tudo depende do que você quer fazer. Ah, Geraldo, mas eu tenho só uma maneira de fazer isso? Não, não. Eu estou querendo abrir esse mundo para vocês. Existe uma maneira, por exemplo, que se chama ponte de Whetstone, tá? O que eu posso fazer é o seguinte, eu equilibro uma ponte, eu boto resistores de maneira, aqui eu tenho uma diferença de potencial nula, tá? E coloco o meu resistor numa dessas pontes. Então, eu vou ser sensível a essa variação sem estar necessariamente preocupado com o comprimento do fio ou com o comprimento dos contatos. Uma questão dessa medida é que mesmo que ela tenha ligação a dois fios e ela seja sensível às variações que eu quero, com a resolução que eu quero do meu resistor, é muito mais difícil calibrar, porque agora eu não tenho uma medida da resistência elétrica, eu tenho uma medida relativa à variação da resistência elétrica. então eu teria que calibrar em situ o meu sistema. Para alguns processos industriais, isso é o suficiente, é o necessário, ele não quer uma medida absoluta. Muitos processos é assim. A cada processo, você vai ter uma visão crítica sobre o processo para você não cometer equívocos grosseiros. então essa talvez seja uma das sistemáticas que eu critico quando a gente procura coisas na internet. Um cara faz uma coisa, o outro cara repete essa coisa e repete um outro vídeo, então você já pensa que é outra fonte, então várias fontes, então o erro se propaga e ele acaba se tornando um fato, mas ele não passa de uma fake news, mesmo na área técnica. Então a gente tem que ser crítico em relação a isso. A gente evita que a gente erre? Não, mas diminui a probabilidade do erro, que é o que a gente quer. Então existem outras formas de ligação e você inclusive, você, ah Geraldo, eu não tenho uma fonte de corrente. O que você pode fazer? Você pode colocar, insere um resistor com uma resistência conhecida, nós chamamos esse resistor shunt, eu sei qual é a resistência dele, ele aguenta bem a corrente. E ele é da mesma ordem da resistência que eu quero, porque se não fez a mesma ordem, a gente até poderia discutir isso. E aí o que você faz é o seguinte, você lê a resistência, a diferença de potencial inicial em cima desse resistor, e aí você sabe qual é a corrente, você está lendo uma tensão, o teu conversor analógico digital, ele está lendo uma tensão, mas codificado nele está a corrente que está passando no teu circuito. E eu posso ler diretamente a diferença de potencial no meu elemento sensor. Então aí eu estou fazendo uma medida a quatro pontos sem ter uma fonte de corrente constante, basta ter uma fonte de tensão confiável e eu medir a diferença de potencial e a corrente que passa no meu circuito com dois conversores analógicos digital, com dois medidores de tensão. Mas o que você está medindo continua sendo a variação corrente e tensão na amostra. Uma outra coisa que é interessante a gente enfatizar, principalmente para o pessoal que é da área acadêmica, é que nós acabamos sendo menosprezando as normas técnicas. Então essa é uma coisa importante que a gente tem que aprender inclusive. Existem normas, existem recomendações e se nós queremos que os resultados sejam reprodutíveis, nós temos que seguir esses protocolos. E muitas dessas normas definem se é esse o elemento sensor, essa é a maneira que nós temos que medir. Aqui eu mostro para vocês a função de transferência do meu transdutor é uma coisa que vai ser mais ou menos passiva, vai ser um polinômio, dependendo da faixa que você quer trabalhar, ele vai ter uma determinada precisão, uma determinada e aqui esses parâmetros, R1, A, B, C, T, se fosse um linear, eu simplesmente teria Ax mais B, aqui eu tenho mais elementos, então em função da temperatura eu tenho uma curva mais sofisticada e isso aqui se a fonte, se o vendedor é confiável, ele interessa a ele seguir esses padrões, e se ele não fizer isso, o mercado vai cobrar dele depois, então aqui eu tenho o meu sensor, aqui eu tenho o meu fenômeno físico, eu sei qual é o mensurando que eu quero medir, eu sei que o meu sensor tem uma função de transferência e essa função de transferência ela é adequada para o processo que eu quero medir, ou seja, ela tem a acurácia e a precisão que eu quero, eu tenho que pegar agora um dispositivo de medida que me condiciona o sinal e ele está adequado para esse sensor, ele lê na faixa, no range que eu quero esse meu sensor, eu aplico a corrente adequada para isso, às vezes isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, dentro dele eu tenho incorporado lá a minha fonte corrente, a minha fonte sensão, então entendo que eu tenho que escolher a configuração quatro pontos dentro desse monotímero, poderia escolher simplesmente dois pontos para algumas medidas, eu tenho como polarizar o meu sensor, isso vai gerar internamente a ele uma leitura de tensão e uma leitura de corrente, dentro dele eu tenho um microcontrolador, isso já tem muito tempo isso, que ele vai analisar essas grandezas, vai operacionar com elas e vai me dar um retorno em volts, em volts, em ohms, na escala que eu estou trabalhando. Então, no meu sistema, não é mais ali, mas no meu sistema de aquisição de dados, eu vou ler, porque o que vai aparecer ali é ohms, no meu sistema de aquisição de dados, eu vou ter uma outra função que vai me transformar esse volts em resistência elétrica e eu vou usar a função de transferência que eu já calibrei. E se eu não calibrei, eu vou calibrar de novo, com a E0, o alfa. Então, toda essa cadeia tem que ser calibrada. O que eu quero dizer com isso? Volts é volts, então isso tem que estar calibrado, porque se o meu voltímetro não estiver calibrado, nunca confie no conversor analógico digital do Arduino, ele não é volts, se vocês acreditarem nisso, vocês vão se dar muito mal, entendeu? Alguém vai chegar lá no programa e convertar isso que é volts, mas para isso acontecer, ele tinha que ser calibrado, normalmente não é, não pode acreditar. Da mesma maneira, a corrente, é ampere, então em algum processo, esse cara tem que ser calibrado, esse cara tem que ser calibrado, esse cara tem que estar calibrado, a função de transferência tem que estar calibrada e o meu sensor tem que estar calibrado para eu poder falar que aquilo corresponde à grandeza que eu estava falando. Uma grande vantagem que a gente tem é que tudo isso é inteligente e está conectado ao meu sistema maior de medida. Mais ou menos, 10 minutos mais ou menos. Desculpa, 10 minutos. Então, se isso está conectado com o meu sistema, via Ethernet, via GPIB, via HPIB, via EEE488, via USB, não importa, esse cara agora ele é elemento do meu sistema maior. Então, isso aqui é o meu sistema de medida de temperatura. Gente, vocês têm alguma pergunta? Alô? Oi? Acredito... Tem alguém assistindo ainda? Oi, estou assistindo, não tem pergunta não, está tranquilo. Está tranquilo? Sério? Caramba, gente! Pergunta demais e pergunta de menos é um problema, é aquele negócio, é que nem água demais e água de menos. Se tem pergunta demais, quer dizer que o pessoal não entendeu, mas se tem nenhuma pergunta... Sério? Então, vamos falar da... Botafogo vai estar entre os quatro na classe B. Tem algum Botafogo em isso aí? Não, Jaime, acho que tem cara de flamenguista. É, isso aí você acertou. Cara, você parecia uma boa pessoa. Gente, vamos aproveitar esses cinco minutinhos aí para colocar algumas questões. O que eu ia acabar era dizer isso, que a calibração é uma coisa importante, às vezes é negligenciado. Isso é um ponto que a gente tem que bater. Estou dizendo que você vai ter que discutir isso com o teu orientador, mas esse é um ponto que você tem que estar preparado para discutir com o seu... com o revisor do seu artigo. Está certo? Então, é bom estar aberto para isso. Fernanda, não tem nenhuma pergunta, não? Oi, professor. Não, não. Está tudo certo. Está tudo certo? Quem que tem uma pergunta aí? Valendo uma Coca-Cola gelada. Depois da pandemia, vai ter que me lembrar para cobrar. Vitor? O Vitor fez escola técnica, então ele deve estar ciente desses problemas. Eu acho que... Bom, não tem pergunta, eu vou fazer um questionamento. Por exemplo, se a gente quisesse usar o Arduino ou alguma coisa assim, para poder ter uma estimativa da voltagem, usar como voltímetro, às vezes, para ter uma... não uma medida exata, mas teria, por exemplo, poderia usar um resistor shunt, alguma coisa para poder, digamos, ter uma medida mais atrada. Ainda assim, não vai ser uma medida absoluta, porque a gente teria que ter essa parte da calibração, mas uma forma de a gente conseguir usar isso como uma medida, porque a gente precisa, às vezes, não de uma voltagem exata, mas precisa ter uma noção se, por exemplo, está em 5 volts ou em 3.3 ou como é que está oscilando. Qual seria a forma indicada para fazer isso, por exemplo? Na verdade, duas coisas que a gente mencionou, quando você quer medir uma corrente, aí você usaria um resistor shunt, né? Se você quer medir uma diferença de potencial e você quiser adequar a escala, você usaria, por exemplo, um divisor de tensão, por isso que eu mostrei para vocês, vocês vão usar muito se vocês pensarem nisso, entendeu? Então, o que você vai fazer é, você vai, a desvantagem é que o divisor de tensão, ele funciona apenas para atenuar tensões, se você quer tensões maiores do que a alimentação do Arduino, o que você vai precisar ter é, vai colocar um operacionalzinho, que não é uma coisa complicada, você não fez a minha matéria, Jaime? Podia ter feito, lá a gente explica como é que você, para circuitos simples, você consegue, então você tem um dois resistores e um operacional ou dois operacionais, você consegue colocar um sinal na faixa de operação que o conversor analógico digital do Arduino tem, o conversor do Arduino, se não me engano, ele tem 10 bits, tá? 10 bits para medidas grosseiras é bem razoável, porque se você pensar bem, 8 bits é 256, 9 bits é 512, 10 bits é uma parte em 1024, para a faixa toda, né? Mas você não trabalha com a faixa toda, você tem que adequar uma faixa para a tua medida, Antes você escolhe um ponto no meio da escala para fazer a tua medida para ter o máximo de excursão, só que uma coisa que não é cara é que o Arduino tem também conversores analógicos digitais de 64 bits e mais, né? 12 bits e então você paga um pouquinho a mais, mas é um são 30 reais e lá você ou a dificuldade apenas é que às vezes não é apenas como eu já falei uma questão do número de bits mas verificar se o teu conversor ele é linear porque se ele tiver uma distorção nessa curva que transforma volts em valores numéricos se houver uma não linearidade isso vai afetar a tua medida você vai pensar que está fazendo uma reta e vai ter uma flutuação isso você pode calibrar também né? a gente está acabando a aula mas é possível se você quer fazer medidas uma parte em mil você usar o arduino e se você quiser fazer medidas com uma precisão um pouco maior você comprar um conversor analógico digital agora por exemplo aquele sensor de temperatura que eu falei dentro dele já tem um conversor analógico digital e pelo tempo você pode até selecionar se você quer medidas de 9 10 12 bits porque variando o tempo você pode aumentar a sua resolução isso é toda uma outra uma coisa bem interessante que tem na área digital existe uma coisa chamada ressonância estocástica eu às vezes coloco esses nomes para vocês perguntarem ou para vocês poderem procurar na literatura depois tá certo então são meio dia valeu gente amanhã a gente tem mais uma hora já está no meio do curso eu sugiro que vocês aproveitem essa oportunidade para a gente dialogar porque se vocês tivessem dúvidas mesmo que seja na aplicação de vocês do laboratório de vocês eu acho que elas vão ser pertinentes para o conjunto das pessoas problemas reais eles são mais excitantes e como a gente acredita em Paulo Freire quando a gente e vocês vão dar aula um dia bom que vocês pensam nisso da necessidade dessa interação entre os alunos e o professor tá certo senão não sei se eu estou falando para as paredes é muito mais difícil quando a gente está aqui em remoto talvez no futuro a gente desenvolva mecanismos psicológicos para saber se o que a gente está dando é efetivo para vocês estarem aprendendo mas aproveitem que já está na metade do curso tá bom então eu respondi a pergunta mais ou menos mas acho que deu para entender não era só a questão da certificação de como a gente poderia talvez fazer essa calibração de uma forma para a gente poder usar o arduino com uma combinação fazer a calibração aí você teria que colocar uma tensão conhecida ou medir a mesma tensão com uma outra se você tem um isso é uma coisa normal imagina que você tem um um multímetro mais caro você coloca uma tensão de teste conhecida e aí você lê com o arduino normalmente você com o arduino você com essa resolução você vai ter uma curva que vai ser linear vai ser ax mais b né então o que você vai ter é um fator de conversão que vai transformar aquele numérico vai multiplicar por um um coeficiente angular e um offset para corrigir isso e aí a sua curva vai ser funcional entendeu a vantagem é que inclusive o ajuste dessa curva vai te dar uma horda de grandeza da sua incerteza que é uma coisa importante às vezes mais importante do que a medida é a barra de erro desculpe antes da gente terminar aqui não é que o Vitor ele mencionou eu tenho uma mensagem aqui é que os sistemas que ele mais usa no trabalho são sistemas de vácuo se possível eu poderia falar um pouco sobre esses sensores sobre os tipos de sensores de vácuo não sei qual que é a ideia dele só para avisar que a aula vai ser encerrada daqui a três minutos também isso aí você podia ter me avisado antes mas amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre controle tá mas aí a gente pode conversar sobre o assunto tá ok um abraço pessoal até amanhã bom curso pode fechar a sala tá aí tá aí Obrigado.